Olá amigos, nesse segundo vídeo da série de erros e acertos na educação, o que nós vamos ver, como nós combinamos, é o acesso aos cursos superiores, institutos, universidades federais, institutos federais, se o acesso está sendo correto ou não. Então vamos ver o seguinte, para ter acesso a isso, às vezes tem cotas determinadas, etc., mas as cotas são para que a pessoa que passar no vestibular, naquela cota, ele ingressa na Universidade ou Instituto Federal. Está certo? Não, lógico que não. Vamos ver o exemplo. Eu estou acompanhando, então, por exemplo, na minha escola, com vários alunos, na minha, por exemplo, há 21 anos que nós temos alunos especiais. Estou acompanhando o aluno, todo ano, quando vai chegando no final do ano, eu não sei se ele vai continuar na minha escola ou se ele vai mudar de escola. Então, no histórico escolar dele está lá o anexo, que diz o que? O desenvolvimento do aluno em línguas, em cálculo, em raciocínio geográfico, raciocínio histórico, em raciocínio de ciências, científico, em artes, e no relatório diz as habilidades que foram identificadas em cada um deles e as habilidades que ele já desenvolveu ao longo do tempo. E com exemplos fundamentados com comprovações, por exemplo, fotografias de trabalhos feitos, coisas assim. Então, com isso, quando ele chegar numa outra escola para a qual ele é transferido, os coordenadores, ao olharem o histórico escolar, vão ver que no observação está escrito relatório em anexo. E vai ver o relatório em anexo e vai poder continuar dando total acompanhamento a esse aluno. Pronto. Isso é de uma escola para outra. Aí vamos que ele chegue no nono ano do ensino fundamental e não dá mais para seguir, porque está muito difícil para ele continuar, mas ele tem uma habilidade tremenda para caixa, registrador, para ficar no caixa, para recepção, para coisas assim. Então, o que que acontece? Nós encaminhamos ele para as empresas que estão precisando dessas pessoas, recepção, etc., que tem essas funções e sugerindo que ele seja empregado naquela função para o qual ele já está com habilidade, ou desenvolvendo habilidade, coisa assim, pronto, ele vai e vai ser empregado. Mas vamos que ele faça até o terceiro ano do ensino médio. Aí vamos chegar no terceiro ano, nós estamos percebendo durante todo o ensino médio que ele tem uma habilidade fantástica para redes de informática, estabelecimento de rede. ele já é um técnico, ele acompanha o pessoal de redes de informação. Então, ele tem uma tremenda habilidade e tem no Instituto Federal aquele curso de redes. Então, obviamente, esse cara, nós vamos encaminhá-lo com o relatório completo para o Instituto Federal, para que lá seja analisado o relatório nosso, ele seja chamado para uma entrevista, para fazer um exame prático das habilidades que nós dissemos que ele tem, para que ele seja, então, matriculado naquele Instituto Federal para fazer aquele curso. Ele pode fazer isso? Nós podemos fazer isso? Ainda não. Eu espero que seja ainda não. Porque essa é a única forma certa, responsável e, inclusive, respeitando a legislação atual, que é possível. Todas as outras formas são ilegais. Para esse aluno, o vestibular é ilegal, o ENEM é ilegal. Então, ele tem que ser encaminhado ou para o Instituto Federal, ou para a Universidade Pública, ou para qualquer órgão de formação, porque é obrigatório, a administração está aí dizendo, ele tem que ter educação acompanhada no longo de toda a vida, dentro das suas habilidades, tem que ser desenvolvido todas as suas habilidades e competências. Então, essa é a sugestão. A sugestão é, não pode ter concurso, não pode ter exame. Tem que ter encaminhamento baseado em todo um acompanhamento do desenvolvimento intelectual, de conhecimento daquela pessoa e dessas habilidades, observação. Só assim a gente sabe se ele é hábil ou não. Nota, com nota, com concurso passando, a gente vai saber se ele tem alguma habilidade para alguma coisa? Nota não serve para nada. Então, essa é a sugestão do ingresso aos cursos superiores e cursos técnicos. E isso serviria para todo mundo. Todos os colégios poderiam ir fazendo esse acompanhamento. Seria uma obrigação, que aliás é, eu não sei por que não fazem, é obrigação moral. Não está nas leis, mas é obrigação moral. Para que a gente saiba quem é o aluno que a gente está recebendo. Então, a escola anterior tem que dizer isso. E nós fazermos esse relatório para encaminharmos para o curso técnico profissionalizante, que ele vai seguir para ser autônomo um dia. Então, esse é o primeiro erro, o grande erro da educação no nosso país. Acesso aos cursos profissionalizantes, aos cursos técnicos e aos cursos superiores. Temos vários exemplos. Tem uma ex-aluna que qualquer médico conversando com ela fica espantado com o conhecimento de medicina. Ah, você fez medicina aonde? Ah, não, nunca fiz, porque eu não passei no vestibular, sou disléxica. Certo? Esse é um detalhe. Então, esse é o primeiro ponto. Amanhã, vamos analisar mais um ponto de erro da educação, mas também sempre apresentando uma sugestão. Então, comentem também sobre a própria sugestão que eu coloquei, para que nós possamos atualizar, melhorar, se concordam, se não concordam. Para que, no final dessa série, nós possamos, então, preparar um documento. E esse documento, como eu falei, ou é para encaminhar as autoridades superiores, ou é para nós executarmos aquilo que nós mesmos estamos sugerindo. Ok? Até amanhã. Um forte abraço.